Um beijo pra Wesley, essa canção é um presente pra nós, querido, deixa eu abençoar Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir E nem se arrepende, pois não é filho do homem como eu Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir E não se arrepende, me entende, além da vida aparente Ele é o meu pastor e nada faltará 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 O seu amor por mim me fez chegar aqui Mesmo tão cansado, desprezado, desprezível Me faz estar de pé, rompendo pela fé Seu amor me leva a pastos verdes Onde eu posso descansar Ele é o meu pastor e nada faltará Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir E nem se arrepende, me entende, além da vida aparente Ele é o meu pastor e nada faltará Ele é o meu pastor, o seu pastor Ele é o meu pastor e nada faltará 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 O seu amor por mim me fez chegar aqui Mesmo tão cansado, desprezado, desprezado Como o sol Me faz Estar de pé Rompendo Pela fé Seu amor Me leva A pastos Fertes Onde eu Posso descansar Ele é o meu pastor O seu pastor Ele é o meu pastor E nada faltará Ele é o meu pastor E nada faltará Ele é o meu pastor E nada faltará Ele é o meu pastor Nada faltará